Eu tô com vinte, pro Amazonas mudar. O povo já escolheu, quer mudança, quer a renovação. Wilson Lima cresce nas pesquisas, com a força do cidadão amazonense. Agora é vinte! Mussolina é respeito e transformação, vamos juntos mudar. Eu tô com vinte, pro Amazonas mudar. Eu tô com vinte, a vida vai melhorar. Vamos juntos nessa caminhada. A bronca agora é por todos nós. Eu tô com vinte. Eu tô com vinte. Eu tô com vinte. Eu tô com vinte. Eu tô com vinte.